Só pra brincar, não. É, não, não, não. É, não. Quem espera a liberdade não é digno dela. A verdade não é digno dela. Que isso, cara. Dá hora, mano, dá hora. Como que você sabe, dog? A véia fala, né, mano. É, isso é bom, velho. Família que não tem dificuldade em falar as coisas. É mó bom, velho. Eu já conversei sobre isso com meu pai e minha mãe também, velho. Tá ligado? Mantém, mantém. É, o papo de segunda-feira é diferenciado. É só aqui, hein, mano. Pô, tem um rapaz aqui, ó, mano. Colando. Pô, algum de vocês já viu o vídeo da abóbora? Mãe, tem cavé? É isso? Quem tá ligado, tá ligado. Tipo, eu não vou explicar. O cara que sabe o que é o vídeo da abóbora, mano. É um cara que tá perdido na vida, mano. Acho que pouca gente vai saber. Tem uns caras que tá ligado, ó. Tem uns caras que tá ligado. Isso que é foda. Ô, o Recarim quer roubar a Tchango aqui, velho. Cara afogado, velho. O cara conhece tudo, mano. Mano, eu não vi não esse da abóbora, mano. É bom eu ver? Eu não precisa. Mano, dependendo do horário é maravilhoso. Só não dá pra ver live. Eu fico por dentro? Deixa quieto, mano. Deixa quieto. Por dentro da abóbora. Só não pesquisa no Twitter. Ah, mano. Vocês não vão fazer eu pesquisar isso, velho. É um cara macetando uma abóbora? Lógico que não, cara. Que nojo. Que isso? Não, macetando em qual sentido? Com menos? Ah, mano. Ah, mano. Eu quero ver agora, mano. Para de falar. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, velho. Manda na DM aí, mano. Deixa eu ver, velho. Não vou mandar na DM não, velho. Não vou. Eu não quero ver, velho. Vale a pena, não? Para, Galinho. Literalmente. Ah, velho. Não, não. Não. Se quiser vai ver, mano. Que isso, velho. Peguei até fome aqui, velho. Tô louco para passar a Lami na sua casa, mano. Tô mais eu com uma abóbora. Mãe, tem café. Tem bolo com abóbora. Eu fiquei real com ele. Ah, mano, o Galinho, o Galinho, na moral, cê pai de Alinha, viado. Ah, mano. Curioso foi você, tá ligado? Pô, não achei que tanta gente ia reconhecer, não, mano. Olha o Bito, aquilo ali foi gravado na Kogu Fest, pô. Essa é a tal da Kogu Fest, pô, Galinho, tá bom. Vou mandar para o Baila para ele fazer divulgação. Vamos de louco, vamos de louco. Ajeita o ele aqui, paizão. Precisa não, trepê, trepê. Mas valeu. Pô, cê falou, vamos de louco, tá ligado? Aqui é pitoca, filho. Bitbull. Confiei na abóbora. Que merda, ela tem... Na abóbora. Ela tem o DP, ele vai perder nada, velho. Safado. Pesquisa pelo quê no Google, galera? Oh, oh, manda aí. Não, agora eu quero ver, agora eu quero ver. Mande aí, manda aí, sei, sei, sei... Só pesquisa a abóbora, rapaziada. Eu não tô logado no Twitter, abóbora. Eu não tô logado no Twitter, mano. Ah, viado, não tô não, não, Marquinha. Sinistro, viado. Isso me faz muito, não deu pra dar full clear, não. Calma, calma, tô aí. Descalada. Caraca, mano, o Felipim é sinistro, velho. O cara vai pesquisar isso no PC, dá lá. Tchau, os caras. Mas eu acabei de fazer isso. Tão vendo o Senai. Valeu, Bupock. Me tirou o investe. O que o que o cara vai pensar do C, mano? Mano, mas abre um Twitter aqui, abóbora. Só isso. O abóbora. Boi com abóbora, é esse? Fechei, fechei. Não, mas eu abri a aba anônima, pô. Valeu, Breitner. 32 meses, meu lindo. Nossa. Nem vê, Marquinha. Tá de boa, pai. Explica o que é, então, mano, pra matar a minha curiosidade. É um cara macetando uma abóbora, mano. Ah, é o que eu falei. Só que a abóbora, mano, tá na bunda de outro cara, tá ligado? É o louco, não era esse vídeo, não, mano. Que isso que você viu, mano? Não. Que isso, mano? Que que você tá vendo, doido? Ah, mano, tem outro, mano. Que que é isso, mano? É ideia, família. Mano. Ah, Galinho. Tem esse vídeo, Galinho. É pior que isso, mano. Deixa quieto, family. Quer matar, Galinho? Quer matar, Galinho? Quero. Todo mundo viu errado, olha lá. Todo mundo, mano. Acho que o Galinho tava metendo o Johnny. Eu não tô, mano. Era um do cara, mano, que... Pera aí, ó, tomate, tomate. Ah, que medo do Galinho, mano. Só combar. Famo de louco, famo de louco. Famo de louco, jogo, jogo, jogo. Aí, garoto. Aí sim, velho. Agora sim, famo de louco. Aí sim, velho. Você deixar o Wave aí, ou já volto aqui, mano? Eu tô chorando. É aquele choro bom, mano? Ah, eu acho que eu não vou ver mais não, velho. Vocês tão metendo... Era esse mesmo, Benetti. Aquele da cozinha, mano. Não era esse daí com o Desincampão, mano. O Desincampão foi pro lado muito errado, cara. Ah, mano. Papo reto. Tinha um cara com a abóbora desenhada, e o outro sentando ele, velho. Achei que era esse. Credo, mano. O que você tá procurando, velho? Eu literalmente ditei a abóbora, mano. E o vídeo é postado, tipo, 30 minutos atrás. 30 minutos atrás, já? Estou zoando, velho. Valeu, Léo. 10 meses de sub, meu amigo. Obrigado. Foi esse mesmo que o geral viu, não foi, ô, Malta? Foi esse mesmo. Pô, mano. O que eu vi foi um que, tipo, o cara tá segurando a abóbora no colo dele, tá ligado? Aí ele fala pra uma mina pegar um bagulho que tá dentro da abóbora, mano. Era isso aí, mano. Um clássico, mano. Ah, a abóbora, ela é tatuada? É isso? Não, mano. Caralho, velho. É difícil explicar, mano. Obrigado, Henrico. Valeu pela raid, meu nido. Marquinhos, tá onde? Galera, eu tô em São Paulo, num estúdiozinho da Loud, mano. Streamando. Aí amanhã tamo partindo Coreia, família. Acompanhe. Pô, nem pesquisa abóbora no Twitter, não, mano. Tá enfeitiçado aqui, daí. Não, mano, esquece essa abóbora aí, mano. Esquece a abóbora, mano. Esquece a abóbora legal. Ó o meu all-in, mano. Gostei do all-in que eu dei aqui, velho. Ah, pena que a Leoninha não viu. Valeu, Galinho. A palavra abóbora vai pro assunto do momento que eu faço, irmão. A galera tá vendo, mano? Meu Deus, cara. É isso, mano. Que saudade. Mas eu fiquei de cara que o mano pintou uma abóbora na bunda, mano. A porra é, tá? Criativo, cara. Minha voz tá baixa, família, com a música alto. Dá ideia, Pitbull. Imagina se trem da mesmo abóbora por nossa causa, né? Não sei. Um pouco. Caraca, mano. Que gostoso agora, velho. Bom, né, velho? Morando na praia e mesmo assim a vida é dura. Nossa, que vontade de uma rocha, mano. Tem a volta aí, rapaziada. Vai lá. Vai lá. Será que eu consigo fazer esse dragão aqui, mano? Acho que faz, mano. Eu vou te sentar aí. Vou dar TP. É no submundo. Olha a minha peça de veludo. Marquinha em 1950, tá vendo? Calma, galera. É só hoje, por enquanto. Ele não tá preto e branco, ó. A rosa tá vermelha? Na zona sul. Tá numa vibe mais vampiro. Ó, tô aqui. Vampirão, tá ligado aí, Edward? Edward Cullen. Não sei se mata não, mata. Acho que mata. Mas só porque ela foi pro ele. Você tem flash? Tenho. Então vou usar. Beleza, cara. Olha, o cara tava fazendo aralto. Então, esparou o aralto dele. Acho que eu tô salvo. Aê, pô. Nossa, mano. O que você jogou aí, hein, cara? Long. Tô chegando, ó. Calma, Galinha. 4 segundos e eu vivo. Pink pra tirar visão. Vou voltar nesse cara aí, já que eu tô morto. Beleza, que se lasque. Segundo nuto nele. Boa, Marquinhos. Lol. É, aqui eu vou ficar fedado, hein, mano. Pica dele, ó. É sério, cara. Quando eu vejo você jogando assim, eu não entendo. Porque você não tá grão-mestre de novo, mano. Eu não sei o que que falta, tá ligado? Porque a gameplay tá muito perfeita, tá ligado? Dá exclamação ela aí, família. Quantos pontos eu tenho? Soltaram. Posso lançar. Morre, dói. É, tá ligado? Agora eu sei o que falta pro... Ah lá, eu tô com 473 pontos, mano. É que eu tive que viajar, mano. Se eu tivesse jogando essa uma semana aí, mano, tava raíelo, velho. Papo reto, mano. Papo reto. Ui. Tá ligado? Tô ligado demais. Desculpinha, nada. Eu voltei a jogar tryhard tem pouco tempo, mano. Enquanto eu respirar, teremos revolução. Eu tava muito Bob Esponja, né, mano? Tava com outro foco, né? É Bob Esponja, não. É. Tava com outro foco, velho. Onde tu tá? Tô em São Paulo, galera. No CT da Loud. Era bom deixar no título, né, mano? Ou tá aí a galera que não tá vendo? Eu mal tô jogando meio desligadão, galera. Então eu não vi não se alguém entrou aqui, né, Diogo? Fiz que na balada. Tá? Tá lá. Nossa, a comida não sai pra entrega, mano. Essas ideias... Tô no erro que tá nervoso. Em São Paulo a comida demora mais pra chegar, será? Pô, acho que depende do lugar. Nossa, Garninho, eu tô enrolado, viado. Fudeu, dog. Nossa, só tanta gente, mano. Não tem nem como ajudar você. Ou tem, ou tem. Onde não aí tá? Nossa, você tá dando um baile nesse cara. Nossa, meti um louco, hein, mano? Ó, Matu... Uh, quase, hein, velho. Caralho. Bora. Matuí. Fixa a mensagem? Verdade, hein, mano? Mas cadê o Vivi, mano? Qual mensagem, mano? O Vivi... É, falando aonde que eu tô, tá ligado? Vai ter que ir pela lane aqui. O Vivi... Eu vou fazer aqui, mano. O Vivi... Parece que o... É, então, o Vivi nunca mais foi o mesmo, mano. E nós tava mó bem, abracinho. Eu ganhei uns mimos da Riot. Não tinha como eu pôr na mala. Eu dei pra ele, tá ligado, velho? Camisa. Meu Deus. Caneca. Pôster. Né? O cara viveu ainda, mano. Eles morrem de trabalhar servindo o rei que nem sabe quem eles são. Vou mostrar que a vida é mais difícil. Eu fiz ele pra comer do bom e do melhor. Beber do bom e do melhor. Não, deixa o Vivi, mano. Deixa o Vivi, deixa ele, tá safe. Tá até no tempo inteiro, cara. É cara em bot. Tô batendo o mid aqui, mano. Foi aí, mano? Fixado, rapaziada? Acho que foi. Olha a mensagem do Desika aí, o LNG End. Engenharia, né? Valeu, valeu. Piti boi, raivado. Fazendo um check-in aqui do parceiro. Ele não viaja. Boa. Ai, meu Deus. Amanhã, então, eu tô indo pra Guarulhos, mano. Ué. Caralho, velho. Tamo sem gru amanhã? Nossa. Tá indo pra Frank Fruit. Dá pra finalizar o dia hoje ainda da melhor maneira, mano. O que é da melhor maneira? E aí, trame cedo. Ah, tá ligado. Ó, deixa eu ver. Que isso, hein? Os magos vão dominar. Fui roubado, cara. Que isso? IRL no avião? Será que dá, galera? Eu posso lançar essa braba aí. Sabe o que eu precisava, família? Tem alguém que viaja bastante aí, velho? Eu precisava de... Eita, porra. Um cara no bate. Esqueci o nome, mano. É... Aqueles bagulho de lounge de aeroporto. Aí tem o Smiley, do Smiley, tá ligado? Aí eu acho que tem as internets deles também nos aviões da vida. Sala VIP? Não só sala VIP, velho. Nossa, que... Nossa senhora. Tô chegando. Foguei mal, vi antecipar, velho. Dizem que o galinho é o demônio. Que isso, dog? A música aqui. O que será que ele quis dizer com isso aí, né, mano? Andamos dizendo que tu é o demônio. Eu acho que é isso mesmo, mano. Mas os caras falavam mesmo que ele é o demônio? Não combi não, mas... Bota o ferro, velho. Vai, tá ligado? Basta de reis e de rainhas. Olha o que eu fosse pra você. Porra nenhuma. Isso acaba agora. Sangue escorre... Nossa, tomei maior dano da Oriana, velho. Tá machucando o neném, hein, velho. Não tem nem pra nessa PK, essa porra. Obrigado, Pazitia. Valeu pelos 13 meses. E eu tô aqui, galinho. Tá bom, flashou. Você sai. Acho que você anotiu, tá certo? Eu vou ser o monstro. Tá ligado? Ela flashou, depois é fácil cobrar. Boa. O Bibi falou que tá ouvindo, mano, mas ele tá de caminha. Ah, cara, a garganta ruim. Salve, Denis. Tamo junto, monstro. Denis é o... O brito? Seu cara mandou aqui no Insta aqui. Se você mandar um salve na live, você é brabo. Ele nem sabe quem eles são. Denis LOL. Ah, não vou ver agora. Você é brabo, galo. Será que dá pra dar esse lado? Deixa eu ver. Bora. Valeu, valeu. Ei, palhaço. Do que você tá rindo? Tô curioso pra saber o que você mandou pro Marquinhos, mano. E aí? Então, tá escrito que o pedido está sendo preparado. Isso aí era logo para a entrega, mano. Nossa, mas foi difícil achar restaurante que vende petinho de escorpião, mano. Que isso, irmão? Eu sou alérgico. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando, hein? Aí chega, né? Não, pinga minhas. Bora. E aí, mano? Será que o Alec daqui é matar o Zóia, mano? Caramba, que chita, né, irmão? E aí, palhaço. O que você tá rindo, irmão? Caraca, hein, galinho. Você... Que isso, galera? Tá tendo maior briga aqui, mano. Vou colar devagarzinho, mas tô colando. Tamo no macetes aqui. Tamo no macetes. Matou essa aí pra uma vibe boa. Papo reto, velho. Surpreso, roda, bicho. Maior libertação. Parece um cara que se lasquei. Eu morri, cipá? Ai, mano. Quase que o W volta, velho. Fizemos milagre ali. Levei um. Senhor, arde, velho. Fazer chama, né, mano? Loirinha gostosa do cabelo longo. Um quilo. Você vai em encontro de youtuber no Ibira Galinho? Vou sim, cara. Vou sim, vou sim. Só esperar o YouTube me convidar, mano. Mas o meu canal não tá muito legal ainda, não. Você apagou os vídeos, né, mano? Apaguei os vídeos, cara. Agora eu fui ver ali o que tá aparecendo preto e branco mesmo. Não tá preto e branco, não, galera. Ou será que tá? E a gente quis colocar pra dar um diferencial retrô. De longe é preto e branco. De perto é colorido, tá ligado? Uma brisa. Nossa, a rosinha fica muito vermelha. Deixa a rosinha na orelha. Vai ficar bonito. Aí, ó. A rosinha tá aí, né, família? Eu tô moscando, mano. Tô fazendo camp enquanto esse cara tá... Vou pôr a cara no rio aqui. Se o croc pode, eu posso também. Ainda que esses caras não tão mandando direito, né? Né? Ó, cassa aí ele, velho. Olha o caminhar do elemental. Ela precisa levar a torre, mano. Precisa mesmo. Você era da tropa do Max 2, mano? Você não curtia? Por tia, mano. Mas eu não tinha o boneco dele, não, mano. Não, fala do desenho. Do desenho também. Um dos desenhos mais legais que tinha, que eu não sei se ainda existe hoje, é o da Hot Wheels, mano. Gostava muito, cara. Ai, 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 ai. E aí, Oriana, cê é folgada, viu, gatinha? Nossa, eu vivi ainda, cara. Doideira. Não precisa dizer nada. Preferi o Winx e o Barbie, mano. Pior que eu assistia o Winx, tá? Fora do ação, gostava muito, mano. Winx! Valeu, Black. Ó, a rosa aqui, Dog. Obrigado pelos quatro meses, meu amigo. Então toma. Mano, olha essa Oriana aqui, véi. Bata ele, se liga. Tô indo reto, mano. Tô indo reto. Mentira que o meu Winx acabou, véi. É da Bilunga RW. Ó! Nossa, eu sou o crime, garota. Deixa quieto, véi. É, mano. Eu nem sei a parada, não. Foi feio, foi feio. Eu dou BTP, hein, véi. Esse cara tá atirando aqui também, mano. Cal, 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 cal. Calma, tá lento. Nossa, eu fui apagado da... Da existência. Vou dar BTP, vai. O que é isso aí, mano? O same, mano. Caramba, esse cara é mal boa, né, mano? Flash por Prime, você faz a boa, Galinha? Galinha não, e Gula. Você foi na BGS, né? Foi. Você tá se sentindo doente? Dizem que quando você vai nessas convenções, tipo... Pelo menos quem cria conteúdo, geralmente volta doente, né, mano? Tipo, gripada, essas coisas. Eu tô tomando muito própolis, tá ligado? Então tá suado. Pode crer, pode crer. Ai, eu não matei ninguém, véi. Sério, véi. Hashtag tô triste, véi. Valeu, hein, Albi. 13 meses, paizão. E o farm? Esse jogo tá só putaria, né, mano? Putaria brava. Puxou onde essa aí fumar galinha? Não, a galera fala mesmo. É porque você tem contato com muita gente, né, mano? Sim, sim. Quase todo criador fala que fica gripadão depois desses eventos. Por isso que eu tava aumentando minha imunidade, tá ligado, véi? Boa, mano. Sempre bom, véiado. Tomar umas vitamininhas. O Kenzy curtiu o meu story. Será que ele quer me dar? E aí, Roger? Você marcou eu lá na foto? Eu dou o like em todo, véi. Só marcar lá que aparece lá. Eu vejo o story da galera. Já matou? Mas e se eu quisesse? Tá ligado? Tá ligado? Ó o Rambon aqui, ó o Rambon. E aí, Galinho? Rambon moscando aqui, Marquinhos. Você fecha? Fecha. Ó. Ah lá, lá não farma, galera. É só correr atrás de kill. Nossa, haja a corrida. Quem vai fazer a entrega do seu pedido está indo até o restaurante. O nome dele é Francimar. Deixa eu ver, mano. Rodrigo. Opa, Rodrigo. Sua equipe destruiu o Matoares. Sempre paz. Modri. Um dia eu conquisto o follow do Marquinhos. O cara tá nos meus melhores amigos pra nada. Mano, Jarki. Mó galera põe eu nos melhores amigos, véi. E se eu curiar lá, Benete? Que que você posta lá, Dói? Vocês usam melhores amigos? Eu nunca montei essa lista, mano. Eu não usei também, é. É coisa de gente safada, né? É coisa de gente safada. É quem que é... É, a palavra é essa mesmo. O meu tem o Marquinhos e o do Marquinhos tem eu, porque nós estávamos testando. É, nós íamos testar um post. Mas quem quiser me pôr, fica à vontade aí, galera. Arroba GalinhoLol nas redes. Quem quiser pode colocar em você, Galinho. Adoro ver uns peitos. Ai, ai, ai. Tchau. Ah, meu irmão. Meu Deus, moleque. Que é isso, Galo? Vou pôr em você, Galinho. É nóis, orelha. Eu tenho você na Steam, Galinho. Tamo junto, John. Sou seu fã também, mano. Vou jogar com a cara aí. Vai sim, John, espera aí. Tô aqui, tô aqui. Vai ter luta, vai ter luta. Não dá, né? Tá ruim, né, mano? Eu uso mais esse no objetivo. Qual que é o objetivo, Camomila? Pra que que você usa? A gente joga aí, família. Ah, morrível. Nossa, tem mó galera me colocando no Close Friends. Que isso, Galinho. Obrigado. Pra um é fó... Dá pra ver quando alguém te coloca, assim? Tipo, a pontifica? Os caras tão falando, tá ligado? Valeu, Daniel. Dezoito meses, meu lindo. Mano, sabe o que que eu imagino do Close Friends, Galera? Se eu fosse bem puto, vou usar a palavra puto, eu usaria dessa forma. Eu ia, tipo, tá conversando com uma pessoa, aí eu ia pôr só ela nos Close Friends. Uma pessoa. Tá ligado, Pico? Aí posto o negócio intencionado pra só essa pessoa ver, tá ligado? Eu acho que a galera faz isso, não? Tá ligado? Faz, deve fazer bastante, mano. Mano, pior que agora, tem como você fazer vários Close Friends, já. Sério? Tá separada? Tem, né? É verdade. Ah, então a galera faz isso. Então a rapaziada do sexo, filho. Tá milhão, mano. Caramba, que doideira. Boa. Tem foto de visualização única? Legal, mano. Tô lendo aí. Você, você aí que tá escutando... Eita! Nossa, não briga isso? Acho que não briga, né? Mano, vai saindo aí que eu faço um caldo aqui, ó. Boa. Eu vou, eu vou, hein? Se der tempo. Eu vou. Só drag, se pagar, e é, né? Aham. Você aí que tá escutando, você que printa foto de visualização única, você é uma pessoa ruim. Saiba disso. Saiba disso, viu? Mas não dá pra fazer isso, não, pô. Dá no iPhone, dá. Dá? No Insta dá, né, mano? No Zap que não dá. Nos dois dá, pelo iPhone. Ah, dá pra você pegar aquele charminho de você puxar, né? Pra cima e tal. Eu printo mesmo. Que isso, Sandy. Que isso, cara. Eu printo mesmo? E aí, bochecha? No Insta dá, mas parece. Caralho, imagina esparrando lá que o cara printou o bagulho, velho. Ô, Greg, dá um CDI, Greg. Ô, Greg, na moral, você tá de brincadeira já, hein, Greg. O Greg não era assim, não, mano. O cara era fechamento. O Brigão tá indo aí, mas ele tá longe ainda, relaxa. Acho que você pode estar Baron, sabia? Cai lá, mano. Eu dou TP, mano. Obrigado, hein, Donk. Valeu pelos oito meses, viu, lindão? Vambora. As vezes, olha, né? Acho que é... Um dos bagulhos que eu acho mais legal, que tem no Telegram, mas não tem no WhatsApp, é você poder apagar a conversa pra pessoa também, tá ligado? Tipo, você coloca lá, apagar a conversa, apaga tanto pra você quanto pra pessoa, tudo. Não sabe o tempo. Dá pra apagar a conversa? Não a qualquer momento, né? Depois de um tempo, não dá mais. Mas... Olha o cara aqui. Mas aí fica aquela mensagem, né? Mensagem deletada. É, esse mensagem tá meio feio. Ah, é, é muito... Tinha alguma coisa aqui, né? Muito estranho, né? Aí você fala, não, não. Não dei sem querer. Ah, se eu tivesse o cronômetro, mano, acabava o jogo, né? Só pra resetar a call down. Quem do nosso time tá devagar, hein, mano? Pro jogo tá difícil, velho. Vamos examinar no tab. Parece que é o tal do Tião do Facão, mano. Ele fala no chat e joga ao mesmo tempo, mano. Tião é 2 em 1, mano. Nunca recebeu foto de visualização única já, mano. Mas eu nunca printei, né? Nunca nem tentei printar também, não. Boa. Opa. Boa, Pit. Você é um ótimo ser humano. Mas eu confesso que no Zap eu gosto de usar, tipo, até pra minha mãe. Falei, ó, mãe, tô almoçando, tal. Ó, mãe, tô aqui, tal. Só a Luciania falando comigo. Essa função é boa, né, mano? Ah, tá fazendo o quê? Toma já. Tô fazendo isso. E para não ficar aquele spam também nas mídias, tá ligado? Nossa, verdade, hein? Pô, tem um ATP que é mais legal, mano. Tem um ATP que você instala aqui. Sempre que alguém tenta desbloquear seu celular, erra a senha, ele tira uma foto, tá ligado? Uma selfie. É legal ele instalar, mano. Aí você deixa o celular perto da sua mina e vai no banheiro, tá ligado? Geralmente você fica com uma fotona dela, curiando. Safadeza, hein? O Galinho sabe muito. Uma coisinha nova, né? Rolando mídia, hein, mano? Mas... Como que é o nome do app, o Galinho? Cara, não vou saber dizer porque faz muito tempo que eu não namoro, mano. Mas você fazia muito isso? Mas existe. Ah, eu sempre faço uns negócios diferentes no meu celular. E aí, vamos lutar mídia aqui, galo? Ai, o Ezê morreu, né? Mas se faz é porque tá devendo, não? Não, mano. Não, só curiosidade mesmo. Só pra ver se a pessoa não pulo. Pegar no pulo. Eu tenho um bagulho meu que muita gente acha errado, mas eu não gosto que ninguém use meu celular, tá ligado? Mesmo que eu não tenha safadeza. Dizem que é coisa de gente safara, mas mesmo quando eu não tenho nada, eu não gosto que use meu celular. Ei, então rolaro, hein, velho. Vamos lá, galera. Bora. Cheguei. Nossa, tô tomando muito dano, velho. Dá uma caixa, velho. Nossa. Nossa senhora. Tentei bater na caixa lá. Nossa, o nosso time tava todo separado. Não sei por que eu fui de louco. Quase que eu saí, velho. Ela tava sem a bot lane, né, velho? Vendeu o anel, não. Quase que eu vendi meu anel. Ô, parou, barulho. Se pá, os caras foram humildes, ó, velho. Ai, que gostosinho. Meu ex também falava isso? Eita. Por quê? Acho que o negócio de mexer no celular, não. Ah. Mas por que mexer no celular dos outros também? Mano, o celular é mó. Intimidade que todo mundo tem, né, velho? O celular é muito brisa, né, velho? É demais, mano. A gente, tá ligado, velho? E eu não gosto que toque, de verdade, mano. Mesmo eu tendo intimidade com a pessoa e escondendo nada, eu não gosto não que usei meu celular. Eu não ligo, eu confesso que eu também não sou de ligar muito, não. Bom, fui tirar a fotinha com o Cable, eu toquei meu celular na mão dele, tá ligado? É diferente, né, mano? É diferente. É como se o cara fosse abrir seu celular. Sai de curiosão. Eu só queria falar que agora nós é amigo. O cara doidinho pra ir pro quarto dele. Era 300 e alguma coisa o guard dele. Ó, vamos ver ali. Ó. Mas o cara tá lá ainda. Esse dragão não vai ser nosso, pelo menos. Giva, giva, giva. Giva é legal, cara. Vou tentar roubar aí, é contigo. Vou roubar. Ó essa, você que é braba. Nossa, não consegui. Deu mó merda e perdemos o barão agora também. Vamos ter que lutar aqui, mano. Cadê o GP? Se o GP lutar, dá pra dar ali. Ai que dó. Uau. Ya uau. Ya uau. O cara mandou olhando. Mano, eu sinto que as redes sociais estão facilitando muito pra uma traição. As funcionalidades de hoje facilitam muito. Sei lá. Que isso, Pete? Sei lá. É? Não sei, mano. Caramba, mano. Eu tô dando dano no Recarim, velho. Eu nasci um mago. Mas de máximo... Nossa, eu abri meus cortes sem querer. Deu ruim demais aí, mano. Galinho nem usa redes sociais, sabe muito, Roger. Você que pensa. Calma aí, daqui. Foi mal, Galinho. É que eu uso uma diferente, mano. Chama Chaturbate. Não sei se você já viu. É hora do... Conversar com os amigos. Conversar com os parceiros, tá ligado? É igual aquele que o... Que o Muka usa, né? Lá no... Na live dele. Que ele fica conhecendo a galera. Ô, Magli. Marquinhos, fiz 16 anos ontem. Marquinhos, manda a Rosinha de aniversário. Galera, manda parabéns aí pra Machadona, mano. Tá ficando véia. 26 anos. Toma. Vou deixar a Rosinha na areia. Marquinhos, vamos sem freio aqui. Vamos sem freio aqui. Quem apareceu não vai matar, mano. Marquinhos, Marquinhos. Parabéns aí, Machadona. Pariu, tem barra, mano. Vai lá, eu tenho TP. Por isso que eu tô aqui. Tá tudo jóia. Ó, os caras já tá lá, pularam pelo pinsturo. Ainda não, tá suave até. Esse mid tem que cair, hein? Ai, fala não, faz 28 da manhã. Deixa eu dar o permit. É, galera. Nossa, pegaram o Tion. Eu gosto da minha idade que eu tô, mano. Eu não acho paia não, véi. Tá envelhecendo. Também gosto, cara. Mano, é carinho tá aqui, véi, mano. Eu ia matar esse cara. Nossa, vão tá lá no Baron lá, mano. Sem jungle ainda. Obrigado, Gustavo. Sete meses de sub, meu lindo. Eu vou ter... Será que eles estão sem Baron? Eu vou ter TP quando eu nascer. Caraca, mano. O Gustavo hablou mesmo, tá ligado? O que o Gustavo falou? Falou a verdade. Meu bisavô... Ladies, ladies. Meu bisavô trai a minha bisavó. E nem existia rede social. Isso aí é a galera usando a rede social de desculpa pra mal-caratismo. Caralho. Taição diz mais sobre quem trai que qualquer outra coisa. Salve, salve, Marquinhos. Te amo. Salve, lindão. Caramba, hein, mano. Ele chegou como? O que você tá vendo aí? Caraca, mano. Estão no Baron, estão no Baron. É a primeira vez que a gente furou uma Blunt. Eu vou tempar, véi. Eu vou de maluco. Ah, ainda dá tempo. Tem que matar esse Rumble, então, véi. Vai lá, GPzão. Fala assim comigo, não, que eu já tô na brisa. Esse é verdade. O que é esse Blunt? É um cigarro? Blunt. É uma marca de cigarro? É muito Sorocabe esse mesmo. Blunt. Muito Sorocabe esse. É o sotaque de Sorocaba. O sotaque aqui de Sorocaba a gente fala chovendinho. Vocês falam aí também? Não fala, né? Não. Chuva? Tá chovendinho? É, chovendinho. Ah, tá chovendinho. Ah, tá friozinho. Nada a ver. Esse mid não cai, né, mano? Mano do cara no chat, mano. Wood e Urs são 18 centímetros? Que isso, dog? Que isso, cara? Nossa, quase, hein, velho? Podia ter usado os olhos, mas não consegui, velho. Nossa, Leona! Nossa, cara. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Deu bom ainda. Deu bom, deu bom, deu bom. Podia ser pior, tá? Ótimo. Vai, Jojoio! Boa, família! É a galera da live, mano. O Rango tá indo, hein? Ela quer me intimidar. O foda é que ela sabe que vai fuder minha vida, né, velho? Aí é foda, Julião. O Julião mandou... Tem 18 centímetros, mas não escorrer com o Prime. Tá ligado, mano? Tá ligado? Uh, disfursão aí. E aí, Hudson? 18 centímetros, quem tem a mesma? Então. Será que eu faço um bait? É um rabadão, hein? Só tem um de MR, velho. Mas eu sinto que eu não dou dano nesses caras, velho. Não existe esse cara. Deu fixado, Yordo. Tá voltado. Volte, Gun. Yordo tá na área. Devastar. Yordo, Rango. Não, eu te atingi ainda. Cara... Nossa, eu tô com fome, hein, meu dragão. Passando mal. Tá chegando, tá chegando. Tá 10 minutos daí. Eu não vou conseguir pegar esse dragão, não, mano, também. Nossa, 10 minutos. Ou nós acabamos logo aqui. Vamos lá, vamos lá. Peraí. Acho que... Nossa senhora. Essa cara, você é mó brava, mano. É mesmo. Não tem como roubar, não é mesmo só. Tá com a cara muito boa, não, isso aqui, hein, velho? Será que a gente só sai, velho? É, dogão. Eu sou um homem sem... Parece o Croc de Jarma, que isso, senhor. Obrigado pela elogia, mano. Sempre bom parecer um cara que ganha o CBLOL, tá ligado? Três vezes seguidas. Três vezes seguidas. Obrigado, mano. Poucos me elogiaram dessa forma na vida. Uma arquinha monocromática, isso, né? Ó, fiz uma aqui pra Deus ver, velho. Nossa senhora. Nem na Oriana eu dou dano. Ai, quase, cachorro. Quase que dá pra matar esse cara, velho. Quase, galera. Quase, mano. Caramba. Matasse esse cara, fechava Rabadon, ficava Giga e ganhava o jogo. Bora. Nossa, quase, velho. Robo machuca demais, velho. Era insta-w? Acho que faltou meio sec pra voltar, não? Eu ia dar EW nele, velho. Vai, tião! Tudo no tião, família. Tudo ele, ó. Vai, tião! Bonitinho ele estourando o barril, já. Mano, o GPS do motoboy tá em cima da água. Será que ele caiu no rio, mano? Carai, viado. Isso, cara. Como é que ele tá na água? É o Tietê? Não sei o que eu quero, não. Copinheiros? Vamos mudar a música aqui agora, deixa eu ver. Nossa, eu tô escutando muito aquela do Vague, mano. Vague, Vague? Invisível 2? É, nossa, eu tô escutando ela todo dia, velho. O Choro me apresentou ela, eu não tinha ouvido ainda, não. Não é a primeira vez que você vive com a corda no pescoço. Vem com as quentes. Obrigado, hein, Ordo. Valeu pelos beats, meu lindo. Obrigado, fiel. Ótimo. Olha essa, galera. Olha essa, f... Cara, a gente tá em um jogo de 40 minutos, velho. Tá foda, né, mano? O mundo e sem fronteiras é maravilhoso. Meu. O Kenzie fora do cenário dele nem parece ele. Tá ligado? Fora de casa eu não sou mesmo, velho. Imagina se ele se muda pra São Paulo, tá ligado? É, velho. Saudade do Kenzie de Toquinha. Mas em que sentido, ô Viking? Você fala de aparência ou outra fita? Vai ter barulho daqui a pouco, hein, galo doido. É mesmo. Sabia que você é um humano de alto nível, mano? Obrigado, irmão. Você também, velho. Valeu. Dark Kenzie. Ele vira vampiro. Nossa, rapaz de rainha. Tudo. Regatinha e etc. Claro, pô. Era pra eu estar de chinelo. Bermuda e regata, tá ligado? Aqui eu tô de tênis. Ele na ovo. Que dia que eu ia streamar de tênis, tá ligado? Ah, olha essa cara, essa cara. Não fica parecendo mais um trampo, Marquinhos. Mano, é trampo de qualquer forma, tá ligado? Eu considero trampo anyway, velho. Você se faz, né, moleque? Por que, mano? Falei sério. Pois é, pois é. Uh, nossa, que pena, cara. Falta um de dano. Eu vou dar BTP e paro o Baron. É só eles vão tirar o Ard, velho. O cara tá cinco minutos daí, hein. Tá faltando as Maritacas. Deus me livre. Nossa. Quase, hein, Kais? Chegou? 32-12, hein. Não, ainda não. 32-12. Eu notei o Zórias, né? 32-12? Maritaca não é trampo. Isso. Código 32-12. Eu vou ter que ir lá, hein, galera. Será que nós perdeu, velho? Não sei. Você pode comer no PC da Loud ou você vai ter que comer fora? Então, mano, o único problema é que a sala é fechada. Deixa eu mostrar pra vocês a sala, galera. É literalmente isso, ó. Aí tem um arzinho aqui em cima, com a TV e eu aqui, tá ligado? O fone que eu fitei ali, ó. Fitei um fone, mano. Tive que deslacrar ele porra toda, velho. Torcei pros caras não ficarem brabos, mano. Mas eu deslacrei um fone ali da caixa, velho. Parece que você tá na cadeia. É que é uma salinha, é um estúdio só pra streamar, tá ligado? Cadê o louco, mano? Ô, Galinho, qual que é a palavra antes de ir pro BBB, mano? Refugiado, como assim. Confi... Com... Como é que é? Mano, e o Alex... Confinada, confinada. Confinada. E o Alex que mandou um Reels do Alex do nada, mano. No chat, no meio do jogo. Que saudade que eu tava do Alex, velho. Meu Deus. Peraí. Pô, sem o EZ será que dá? Mano, tchau, Tony, velho. Cara, é alma. Vai ter que roubar. O roubo ou perde, mano. É isso. Ô, que Brawl folgado. Na moral, velho. Sorte que cê é bonito, Brawl. Vou na caixa, vou na caixa, mano. Vai na caixa. Isso que eu fude, mano. Não é muito. Mano, por que que eu tô focando na porra do Brawl? Alguém explica! Joguei muito mal, velho. Eu fiquei focando no Brawl. Mano, vou lá pegar comida, é isso? Cinco minutos daí o cara tá. Ah, cinco minhas ainda? Tá de boa. Ele deve tá engarrafado, velho. O pai é de São Paulo é isso, galera. Qualquer 20 minutos, vira uma hora do nada. Eu fui pro de Uber pra vir pra cá, ele falou, mano, cancela aí, velho. Teve acidente, engarrafou tudo. Vou demorar muito. Aí você cancelou? Tive que cancelar, velho. Mas você tá ligado que quando você cancela, você paga uma taxa, né? Então, aí ele falou, cancela agora que você não paga a taxa. Aí, ô, tá ligado? Teveito. Será? Não, 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 fui não. Aparece quando tem a taxa. Bom, é... Nós come assistindo algo ou come jogando? Não sei, cara. Come conversando, pô. Conversando? Vamos conversando, velho. Diferente? Vamos conversando. Vamos conversando. Vamos conversando. Vamos conversando. Vamos conversando.